Pessoal, na aula de hoje eu quero mostrar para vocês a hora certa de replantar uma orquídea para que vocês consigam ter um resultado incrível, assim como eu estou tendo aqui com as minhas plantas. Vou explicar tudinho para vocês. Se tem que replantar quando chega aí, depois que você comprou, qual que é o tempo que a planta pode ficar no mesmo vaso? Será que a gente tem que ficar sempre trocando todo ano? Pois é, acompanha a aula de hoje que eu vou falar sobre tudo isso para vocês e a partir de agora vocês vão estar sabendo certinho a hora certa de replantar suas orquídeas para ter um desenvolvimento incrível, tá bom? Então gente, vamos começar a nossa aula de hoje, né? E primeiro ponto, a hora principal para você poder replantar uma orquídea é simplesmente logo após ela chegar aí na sua casa, gente. Muitas pessoas às vezes acabam esperando muito tempo para poder fazer o replante. Quando vai mexer na planta, quando vai replantar, já está apodrecendo as raízes e morrendo tudo. Então geralmente aqui no meu cultivo, mesmo com a planta florida, principalmente as falenópsis, quando elas chegam para mim, eu sempre replanto. Por quê? Geralmente o substrato que essas orquídeas vêm sendo cultivadas, né? Lá das estufas, dos orquidários, já é um substrato velho. Quando o substrato envelhece, ele se torna ácido, queima as raízes, vai manter muita umidade, vai apodrecer as raízes e no final, se você ficar esperando muito e não quer replantar, quer deixar do jeito que está, porque ela chegou bonitinha aí para você, é isso aqui que vai acabar acontecendo. A planta vai perder as raízes e quanto mais tempo você espera, pior vai ficar a sua orquídea. E raízes podres, a planta se debilitando. E em muitos casos, na maioria dos casos, quando você vai deixando, ela vai ser atacada por algum fungo e pode acabar morrendo. Então, o primeiro passo, você vai replantar sempre que uma orquídea chegar aí na sua casa. Eu, particularmente, replanto mesmo floridas, tá? Para a gente garantir aí a saúde das raízes, a saúde da planta. Mas tem algumas pessoas que às vezes querem esperar um pouquinho para a floração. Se você quiser esperar acabar a floração para replantar, fica a dica. Não molha demais, porque o substrato que elas vêm sempre vai estar velho e mantendo muita umidade, tá bom? Então, assim, uma dica que eu dou é replantar o quanto antes. Não fique esperando demais, tá? Se você replanta a orquídea na hora certa e mantém as raízes verdes, né? Numa hora aí que ainda não começou a acontecer isso aqui, se o replante é feito na hora certa, ela vai manter a floração normalmente, tá? Não vai ter problema nenhum, desde que você replante certinho e não quebre as raizinhas verdes que a planta tem, né? Então, muita gente acaba começando no cultivo das orquídeas, espera muito, acha que não pode replantar as orquídeas floridas e no final é esse, né? O problema aí que acaba acontecendo. A pessoa às vezes nem consegue fazer essa planta desenvolver novamente. A planta perde raiz, vai desidratando, a pessoa replanta, vai amarelando as folhas, caindo, no final acaba morrendo. Então, toma muito cuidado com isso, né? Igual eu falei, a dica que eu dou é replantar o quanto antes, porque quanto antes você replantar, mais saúde você vai garantir para a sua planta, né? E você vai estar preservando mais raízes verdes, tá bom, pessoal? Então, é sempre aí esse ponto muito importante, por mais que quando você compra, você vê que o substrato por cima está super bonitinho, super novo. Replanta, porque muitas vezes elas estão plantadas em vasinhos pequenininhos com substratos que mantêm umidade demais, cheio de esfagno, cheio de fibra de coco, né? E aí a pessoa pega ela, coloca dentro de um vaso maior para ficar mais bonitinho, enche de casca de pinos novinha, com um pouquinho de brita, você olha aqui por cima, está perfeito, o substrato está ótimo, mas quando você tira, ali no miolinho está aquele monte de coisa que mantém muita umidade e que provavelmente está apodrecendo aí, né, as suas orquídeas, tá bom? Então, fica a dica, primeiro ponto é replantar assim que chegar na sua casa, o quanto antes eu aconselho que a gente que quer ter um bom desenvolvimento, quer ter as plantas sempre floridas, né, a gente tem que prezar primeiro pela saúde do vegetal dela, não só pela floração, porque muita gente às vezes vê que a planta está morrendo, que a planta está ficando cada dia mais feia, mas como ela está florida, a pessoa acha que a planta está tudo bem, que está tudo normal, está tudo ok com ela, sendo que na verdade não, né, gente? Então, toma cuidado com isso, tá? Para você evitar essas raízes podres aqui, ó, e quando você for replantar a orquídea demorar muito tempo para se recuperar, é melhor você replantar bem rapidinho, não fica deixando nesses substratos que elas vêm, e principalmente, se veio embalada naqueles plásticos bonitinhos, não deixa, tira, porque vai abafar ainda mais as raízes e manter ainda mais umidade, tá bom? E aí, a gente fazendo o replante na hora certa, esse vai ser o resultado, a planta vai começar a brotar, vai se desenvolver bem e rapidinho, vai florescer novamente, né? Então, eu não me importo muito com a primeira floração, quando a gente compra, quando chega para a gente florida, eu não me importo muito, por quê? Eu quero uma planta saudável, bonita e florescendo cada vez mais, então, por isso, eu replanto o mais rápido possível, assim, geralmente, eu não tenho problemas com enraizamento, com plantas debilitadas, morrendo e apodrecendo aí as raízes, né? Então, olha só, para vocês verem, para vocês terem uma ideia, essas falenópsis aqui, ó, chegaram para mim floridas, tá? Eu replantei elas com flores, tá? Mesmo florida eu replantei, por quê? Raízes apodrecendo, substrato velho, substrato mantendo muita umidade. Fiz o replante direitinho, é sempre bom colocar em um vaso menor, a orquídea odeia vaso grande demais, essa aqui, vocês podem ver que o vasinho é um pouco grande, o que eu fiz? Coloquei duas no mesmo vasinho, para não ficar muito solta ali, uma planta só, o vaso ficar gigantesco, não dá um desenvolvimento muito legal, né? Mas, enfim, replantei ela mesmo florida, depois acabou a floração, até cortei a pontinha da haste, né? Eu não costumo cortar a haste floral, mas como ela havia sido recém replantada, eu decidi cortar para poupar, né, o gasto de energia da planta, e ela conseguir se recuperar bem. Olha só aqui o desenvolvimento. Não manchou as folhas, não apodreceu o resto das raízes, está emitindo raizinhas novas, e principalmente, duas hastes florais aqui, e aqui, ó, mais uma desenvolvendo. E não tem nem muito tempo, não tem nem três meses que eu fiz o replante dessa orquídea, já está florindo de novo, né? Então, é muito importante isso. Tem uma aqui, que já deve ter um mês que eu replantei ela, gente, juro para vocês, já deve ter um mês, e olha só, ela ainda está mantendo a floração, está desenvolvendo, né? E não tem mais risco nenhum de acabar apodrecendo as raízes e morrer, né? Então, olha só para vocês verem, replantei floridinhas, né? Essa aqui já estava com a hastezinha mais velha, né? Então, vocês podem ver que ela já está descartando a floração, essa outra ainda está se mantendo florida, saindo folhinha nova, super hidratadinha e super bonitinha, né? Então, o segredo é esse. Primeira parte é replantar o quanto antes para vocês terem desenvolvimento, e não necessariamente, quando você for replantar, a planta vai descartar as flores, tá? Só vai acontecer isso, se por acaso você deixou muito tempo, você molhou demais, a orquídea apodreceu as raízes, tudo, aí ela debilita, né? E descarta aí a floração. Mas se ainda você consegue tirar ela com raízes verdes, ela continua florida, tá bom? Outro ponto importante, depois que você replantar, escolher um substrato bom, que não mantém umidade excessiva, tá? Vocês podem ir deixando ela ali no mesmo substrato até ela chegar na bordinha do vaso, né? Então, assim que chegar o brotinho novo na borda do vaso, a gente replanta para um vaso um pouquinho maior. Replante de orquídea tem que ser assim, gradativo, a gente vai aumentando o vaso de acordo com o que a planta vai crescendo. Não é pegar a planta, colocar num vaso gigante para não replantar, né? Então, sempre é assim. Se você cultiva na brita, no carvão com brita, né? Ou então com um pouquinho de casca de pinos no meio, você pode ir deixando até chegar na bordinha. Chegou na beiradinha, você vai e replanta. Se por acaso, antes da planta chegar na beirada do vaso, igual assim, chegar o broto na borda do vaso, antes de acontecer isso, você vê que o substrato está mofando, porque geralmente o carvão e a brita não vai mofar, não vai apodrecer, né? Mas a casca de pinos, sim. Então, se tem casca de pinos no meio, observa, tá? Se você vê que está mofando ali, replanta. Geralmente, eu utilizo muito aqui no meu orquidário, né? Na maioria das orquídeas, um replante de 3 em 3 anos. Então, eu replanto uma orquídea, marco o dia que ela foi replantada, passou 3 anos, eu vou lá, vejo como que ela está. Se for preciso, eu replanto novamente, troco o substrato, coloco um substrato novo, né? Então, é sempre importante manter aí uma taxa de replante de 3 em 3 anos. Algumas orquídeas, por exemplo, se estiver plantada só na brita, ou então só na brita com carvão, você pode ir deixando ali, não precisa ficar observando esse negócio de tempo, né? Observa, chegou na borda do vaso, coloca num vaso maior, né? Troca ela de vasinho aí, ela vai continuar desenvolvendo, né? Perfeitamente. Então, assim, o mais necessário mesmo é quando chega. Chegou, replanta e coloca no substrato que você é acostumado, tá bom? E aí, depois, você vai observando. Chegou na bordinha do vaso, replanta, coloca num vasinho um pouquinho maior, uns dois, três dedinhos maior aqui, né? Desde a pontinha dela até a borda do novo vaso. Ou então, né? De 3 em 3 anos aí, pra ficar mais fácil que a gente tá começando. Vai marcando, passou 3 anos, replanta pra não ter problema, você vai ter um desenvolvimento incrível. Suas plantas vão crescer, vão desenvolver e vai sempre manter raízes verdes, bonitas, vai tá crescendo, bem hidratada e não vai ter problema nenhum com o apodrecimento de raízes, tá bom? Então, geralmente é isso, né? Replantar quando chega, depois que você colocou no seu substrato só quando chega na borda do vaso ou se você preferir, de 3 em 3 anos, é um tempo legal pra você tá fazendo esses replantes, né? E não vai ter mais problema nenhum com o desenvolvimento das suas orquídeas, tá bom? Então, esses são os momentos certos de se replantar um orquídea, né? E se você replanta, por exemplo, eu tenho algumas aqui que eu tô cultivando com bem pouquinho substrato, igual esse aqui que eu mostrei pra vocês. Então, tá assim, pouquíssimo substrato no fundo, a planta só por cima. Nesse tipo de plantio, eu vou replantar só quando eu ver que já tá apertado no vaso, né? Então, essa aqui, assim que esse broto formar, florescer e começar a sair um brotinho novo, eu tenho que colocar num vaso maior porque senão não vai ter mais espaço pra planta crescer, né? Mas, assim, é simplesmente isso, tá gente? Eu acho que deu pra vocês entenderem certinho depois, ao longo do tempo aí, quando a gente começar nas próximas aulas, na verdade, a fazer os replantes, eu venho aqui, né? E reforço um pouco mais esse tema pra vocês, mas é simplesmente isso, fácil assim, tá bom? E não esquece, pessoal, replanta assim que ela chegar na sua casa pra você não ter esse problemão aqui, né? Que acontece quando você espera demais e fica deixando a planta no substrato que ela veio, tá bom? Lembra, mesmo que o substrato esteja bom, ele vai manter uma umidade diferente do que você cultiva aí na sua casa, então se você coloca essa planta junto com as outras e molha do mesmo jeito, vai matar, tá? Então, pra gente não ter problemas, pra gente garantir a saúde e o desenvolvimento da planta, é replantar o quanto antes, não fique esperando, porque se você esperar demais, pode ser que isso custe a vida, né? Da sua orquide aí, tá bom? Mas, enfim, a aula de hoje era essa, bem simplesinha mesmo, né? Só pra gente falar um pouquinho aí sobre as horas dos replantes, eu espero ter ajudado vocês e eu aguardo, né, todos aí pra nossa próxima aula. Ah, uma coisa importante que eu já ia esquecendo de falar, as falenopsis, gente, elas crescem só pra cima, então elas nunca vão chegar na borda do vaso, tá? Elas você só vão replantar de 3 em 3 anos ou, né, quando você vê que já tem muita raiz que tá muito apertado, aí você coloca num vasinho maior com cuidado pra não danificar as raízes, né? Mas, geralmente, elas, a gente não vai, ela não vai chegar na borda do vaso porque ela não emite, né, aqueles brotos igual às outras. Então, essas aqui, principalmente elas, coloca aí 3 em 3 anos, replanta elas, coloca num vasinho novo, com substrato novo, né, com cuidado aí pra que você tenha um bom desenvolvimento. porque as falenópsis, geralmente, quando vai passando tempo, vai passando aí de 3 anos a planta no mesmo lugar, pode ser que ela comece a mostrar alguns problemas, tá? Então, pra gente evitar isso, replante, né, nesse tempo aí, nesses períodos que eu falei pra vocês, pra você ter plantas saudáveis, bonitas e se desenvolvendo bem. Lembra que replante é pra continuar mantendo a saúde da planta, tá? A gente não replanta uma orquídea só quando ela tá feia e morrendo, não. Então, pra gente manter uma orquídea saudável, bonita e se desenvolvendo, a gente tem que estar replantando, né, pra evitar substrato velho e pra evitar a perda das raízes, tá, gente? Mas, enfim, é isso e eu aguardo vocês aí na nossa próxima aula, tá bom? Um beijão pra todos e tchau, tchau!